Meus cumprimentos nesta noite é com a paz do Senhor, amém? Quem trouxe Bíblia diga eu, então vamos usar nesta noite, abra o seu exemplar da Bíblia, segundo escreveu São Mateus capítulo 5 a partir do versículo 13. O tecladista prega junto comigo, amém? Glória a Deus. Quem encontrou diga amém, amém? Versículo 13, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acender uma candeia e se esconder debaixo de um alqueiro, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Podem sentar, glorificando o nome do Senhor. Há uma presença, há uma glória nesse lugar. E aqueles que acreditam, aqueles que conhecem, sabem que Deus está nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, antes de eu ministrar a palavra do Senhor, eu gostaria de entregar aquilo que o Senhor me deu a uma pessoa aqui nessa noite. Eu não o conheço muito bem, mas Deus me mostrou. Segunda-feira, eu no quarto do hotel orando, e Deus me mostra um jovem. E eu fiquei me perguntando, Senhor, o que é isso? Quem é esse jovem? Eu não o conheço muito bem, mas ele está ali na porta. De terno, eu acho que é Mateus o nome dele. Mateus Santos. Mateus, se tu soubesse o que Deus tem para ti, É algo tão grande, é algo tão maravilhoso. É algo tremendo. E todos que te conhecem, e todos que te veem, vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. A Bíblia diz que foi escolhido doze espias, porém dez retrocederam. Dez falaram a nação dizendo, a terra é boa, é do jeito que Deus falou, mas não dá para nós. Mas houve um que a Bíblia diz, que nele houve um outro espírito. Um espírito de excelência. Um espírito diferenciado. E esse espírito, que estava sobre Josué e Caleb, é o mesmo espírito que tem na tua vida. E todos vão ver, o que Deus vai fazer na tua vida. É só o começo, do que Deus tem para fazer na tua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto em apreço, Mateus capítulo 5 e versículo 13, nos traz uma memória linda. Nos traz, algo lindo da parte do Senhor. Ele falando com os seus discípulos, outra hora, formadores da igreja. Ele diz que eles eram o sal da terra. Depois, ele vem dizendo, que eles também é a luz da terra. A luz desse mundo. Todos nós sabemos, e não é novidade para ninguém, que esse sal, que o próprio Senhor está falando, ele tem algumas particularidades. Ele tem algumas qualidades. E uma das fundamentais qualidades desse sal, é de conservar. É de manter algo conservado. E nos dias que estamos vivendo, são dias difíceis, dias que são tenebrosos. Mas a igreja do Senhor, está debaixo de uma promessa, que ela é sal dessa terra, e luz do mundo. As irmãs que estão aqui, sabem muito bem do que eu vou falar agora. As irmãs que têm mais intimidade na área da cozinha, não é isso? E às vezes preparam comida até de grande quantidade. Só que, existe um toque, todo especial. Ela pode preparar o tanto de comida que ela quiser. mas se faltar o sal, o caos está feito. Não é isso? Pode ser a comida mais bonita, mas se faltar o sal, acabou. E o interessante de tudo isso, é que não é muito sal. É pouco. Não é? Às vezes você pega na ponta do dedo assim, e já está feito a comida. Já está pronto. E Jesus vem dizendo à sua igreja, aos seus discípulos, que eles são esse sal, que dá o toque final. Esse mundo precisa de um conservante. Esse mundo lá fora, precisa ser conservado. E acredite ou não, esse conservante, esse toque final, é eu, e é você. Jesus me escolheu, e escolheu vocês, jovens, para ser esse conservante. Não muito, e não pouco, mas na medida, correta, de ser. Outra coisa interessantíssima, dentro disso aqui, desse contexto, é que dificilmente, você vai a um supermercado, e você vai encontrar marcas de sal. Eu vou levar esse aqui, porque é mais caro, porque é mais barato, essa marca é melhor, essa marca não presta. concorda comigo, que sal é sal? Sal é sal. Independente de marca, você nem olha, porque o sal, ele tem uma característica única. não existe marca, a igreja de Cristo, ela tem uma marca, os jovens, de Cristo, eles tem uma marca, e essa marca, é chamada de Cristo, Jesus. É Paulo que vai dizer, porque eu trago em mim, as marcas, de Cristo. Eu trago em mim, traços, de Cristo, Jesus. Talvez você, não esteja fazendo, da forma certa, talvez você não esteja, salgando, da medida, que é para salgar. Eu acredito, que tem pessoas aqui, que estão estudando, fazendo faculdade, e pense, num lugar propício, para você, resplandecer, tanto essa luz, como esse sal. Deixa eu lhe falar algo, jovens, existia dois missionários, um por nome de Paulo, outro de Saulo. e eles estão fazendo missões, eles estão ganhando almas, e por ganharem almas, e por fazer a obra do Senhor, eles são presos. Ali está, dois pouquinho, de sal, preso em um caso. Talvez você diga, irmão, mas, por que isso? Por que fazer a obra do Senhor, é tão difícil? Por que fazer a obra, às vezes, a gente tem que passar, por certas situações. Deixa eu lhe falar, Deus não erra, nada. Tudo que acontece, na minha e na tua vida, tem um propósito. Tudo é para a glória de Deus. Talvez quem leia, a história de Paulo, disse, mas ele estava fazendo, um excelente trabalho, mas agora está preso. Exatamente. Só que ali naquele cárcere, existia uma pessoa, que estava precisando, de um conservante. E o conservante, agora estava preso. Mas dentro de alguns minutos, ele ia começar, a conservar, cada vez mais. Quando eles estão lá no cárcere, a Bíblia diz que Deus, manda um grande terremoto, à medida que os cárcere, as estruturas do cárcere, elas foram abaladas. As cadeias foram libertas. E de repente, aquele missionário, ele começa a pregar, a palavra do Senhor. Aqueles que outra hora aprenderam. E de repente, o sal entra em ação, e começa a conservar. E ali, uma pessoa aceita Jesus. Não só uma, mas a partir do momento, que você salga, a partir do momento, que você faz o trabalho, o que é para fazer? Isso vai respingando, em outras pessoas. Ele disse, olha, tu crê? Ele disse, eu creio. Então, se tu crê, será salvo tu, e a tua casa. Não precisa a tua casa crer, mas se tu crê, será salvo tu, e a tua casa. Às vezes, não estamos fazendo, o que é para fazer. Às vezes, não estamos conservando, o tanto que é para conservar. Mas a ordem do Senhor, é que esse sal, ele venha ter resultado. Porque a própria Bíblia diz, que se ele perder, a sua essência, de nada adianta. A única coisa, que a partir de agora, ele vai ter, serventia, é para ser pisado. Porque quando ele perde, a sua qualidade, de conservar, ele vai ser pisado. E eu acredito, que cada um dos que estão aqui, não nasceram, e nem foram chamados, para ser pisados. Foram chamados, para conservar, esse mundo. A partir do momento, que essa igreja, sair da terra, sai também, o conservante, desse mundo. E aí, só a graça, de Deus. deixa eu lhe falar, a Bíblia também, vem falar, por intermédio, desses versículos, que acabamos de ler. No versículo 14, da seguinte forma, vós, sois, a luz, do mundo. Não se pode, esconder, uma cidade, não se pode, esconder, uma cidade, edificada, sobre, o mundo. jovens, adolescentes, não se escondam, não corra, daquilo que Deus, chamou vocês. Quem tem chamada, ele pode, até fugir, mas, Deus pega, e traz novamente, e coloca. É aqui, que eu te quero. A gente tem, exemplos disso, na Bíblia Sagrada, de pessoas, que tentaram, correr do chamado, e Deus pega, e coloca, no propósito, que é para estar. Porque, aonde é para mim, você está, é no centro, da vontade de Deus. Deixa eu lhe falar, é hora, de resplandecer. Como nunca, é hora, de resplandecer. Eu gostaria, que você, analisasse comigo, Isaías, capítulo 60, vem falar, algo muito interessante. Algo interessantíssimo, sobre esse resplendor. Diz da seguinte forma, levanta-te, e resplandece, porque já vem, a tua luz, e a glória, do Senhor, vai nascendo, sobre ti. Porque, eis que as trevas, cobriram a terra, e a escuridão, os povos. Mas, sobre ti, o Senhor, virá, surgindo, e a sua glória, será, sobre ti. As nações, como irão, a tua luz, e os reis, resplandou, o resplendor, que te nasce. É hora, de resplandecer, essa luz. é hora, de mostrar, essa luz, que existe, na minha, e na tua vida. Nós fomos chamados, por acaso, fomos chamados, para refletir, a glória, de Deus. Fomos chamados, especialmente, para fazer, essa grande, obra, do Senhor. Versículo 16, do capítulo 5, de Mateus, diz da seguinte forma, mas assim, resplandeça, a vossa luz, diante dos homens, para que, os veja, as vossas boas obras, e glorifique, o vosso Pai, que está, nos céus. Deixa eu vos falar algo, Deus não conta, com covardes, há uma ordem expressa, dentro da Bíblia Sagrada, que os covardes, e os medrosos, volta. Deus não conta, com covarde, Ele não deu, esse espírito, de covardia, Ele deu, um espírito, de intrepidez, de ousadia, quando nós, somos ousados, na presença, de Deus, quando nós, somos ousados, na obra, do Senhor, Deus honra, a nossa ousadia. Deixa eu lhe falar, existe homens, na Bíblia Sagrada, que eles foram, tão ousados, que eles chegaram, a ponto de dizer assim, sobre a minha palavra, não vai chover. Sobre a minha palavra, não vai chover. E Deus olha, dos altos céus, e diz assim, por causa, da tua ousadia, eu vou confirmar, o que tu está, falando na terra. Porque eu não sou, homem para que minta, e nem filho do homem, para que se arrependa. e eu deixei escrito, que tudo que vocês ligar, aqui na terra, será ligado no céu. E a partir desse momento, tu acabou de ligar, e quando tu liga embaixo, eu ligo em cima. Sabe o que é isso? Ousadia. Sabe o que é isso? Resplendor, da glória de Deus. Temos que ter, essa intrepidez, temos que ter, essa ousadia, e muitas das vezes, nós recuamos. Eu não posso, eu não sei, eu não faço, e realmente, você não pode, e você não faz. Mas, Cristo que está em você, Ele pode, Ele faz, e Ele opera, maravilhas, por intermédio da sua vida. Deus conta comigo, e Deus conta com você. Agora há pouco, eu falava com um amigo, no WhatsApp, e eu pedi a permissão, para eu me falar, aqui nessa noite, algo lindo, que aconteceu. E eu vou falar, Ele me deu a permissão. Eu conheci um jovem, viciado, no mundo das drogas, amigo de trabalho, viciado, no crack, afastado, dos caminhos do Senhor. Talvez, você que esteja, nos assistindo aí, nas redes sociais, nos meios de comunicações, talvez esteja passando, por essa mesma situação. E nós fizemos uma amizade, e eu mostrei a luz para ele, eu mostrei o sal para ele, só que, quem é viciado, em crack, em drogas, é difícil, não é fácil. E nós fizemos uma amizade, uma amizade de trabalho, e quando foi um dia, quatro horas da manhã, o telefone liga, o telefone toca, e eu atendi o telefone, e era ele. Ele dizendo, somente você, pode impedir, o que eu quero fazer agora. Eu me acordei atordoado, não vi direito, depois tirei o telefone, e vi, era o Oseias. E ele dizia assim, para mim, no telefone, quatro horas da manhã, eu estou na frente, de uma boca de fumo, eu não tenho dinheiro, para comprar, eles não querem me vender, eu estou armado, e eu vou entrar, e eu vou matar todos lá dentro, e depois vão me matar. E eu quero ouvir uma palavra de Ti, para eu não fazer isso. meus irmãos, pensem em uma responsabilidade. Eu digo, Senhor, eu prego que Tu cura, e Tu cura, eu prego que Tu salva, e Tu salva. Eu li na Tua Palavra, que ao Senhor, foi dado todo o poder no céu, e também na terra, e eu creio, que há poder, no Teu nome. Eu conversando com ele, e orando ao mesmo tempo, e eu digo, Senhor, faz um milagre agora, aplaca a ira, desse homem, e não deixe, que ele faça isso. E eu lembro, que eu falei uma coisa, para ele, eu disse, Oseias, Jesus te ama. Eu falei, Oseias, Deus tem um plano, maravilhoso ainda, para realizar na Tua vida. E houve-se um silêncio, no telefone. E eu chamava, pelo nome dele, nada dele responder. Mas a ligação, estava ativa. E eu continuei falando, eu digo, Senhor, me dá sabedoria. E eu falava, Oseias, Jesus te ama, e tem um plano, na Tua vida. E houve-se um silêncio, e eu meio que preocupado. E depois, uns três minutos, eu comecei a ouvir, um choro. E ele me disse, da seguinte forma, eu não sei como, mas foi Deus, que te colocou, na minha vida. Foi o único contato, que eu achei, para ligar. foi você. E nesse momento, a ira, e nesse momento, a fúria, que estava dentro de mim, quando Tu falou, que Jesus me ama, ela foi aplacada. e eu conversava com ele, agora, há poucos minutos, pelo WhatsApp, e eu pedia permissão, para contar isso aqui, ele disse assim, pode contar, eu estou de saída, para a igreja. ele disse, tu tem a minha permissão, pode falar, nesse exato momento, minha esposa, está se arrumando, minhas filhas, e eu estou indo, para a casa do Senhor, adorar ele. Sabe o que é isso? Deus, deixa resplandecer, a luz, que está na tua vida, o mundo não conhece, essa luz, mas eu e você conhece, e como nós conhecemos, nós temos que resplandecer, essa luz, nós temos que fazer, com que esse sal, realmente venha, salgar, que esse sal, realmente venha, ter a função, que ele tem. Deixa eu lhe falar, você que está me ouvindo, talvez você esteja, sem nenhuma perspectiva, de vida mais, você esteja, me assistindo aí, e eu quero delegar, uma palavra profética, na tua vida, Jesus, te ama. Eu vou repetir, Jesus, te ama. E não importa, a situação, que você esteja, ele é especialista, para transformar, o que não é, naquilo que pode ser, ele é especialista, para trazer do nada, a existência, de alguma coisa, ele é especialista, em tirar o homem, do pecado, para levar, para o céu. Nessa noite, eu gostaria de lembrar, a vocês, senhoras, e senhores, Jesus, ainda cura, salva, e batiza, com o Espírito Santo. Amém.